Rapaz, você tem que parar de julgar ele dessa forma aí e de deixar de ser ignorante. Vai lá pra foto, vai lá pra foto. Galera, desculpa começar o vídeo meio turbulento, né? Mas tinha um rapaz ignorante aqui dentro do quarto, mas eu já... Pobre japonês. Mas eu já resolvi, beleza? Guys, hoje iremos analisar o X, Codename X, que joga de Diana. Aqui no LoL tá falando que a maestria dele é 4-4-1, porém eu chequei no site vizinho, ele tem 5 milhões de maestria de Diana, e você às vezes achou que ele tá no ouro aqui, porém ele é ouro no TFT, mas aonde ele joga mesmo e aonde a gente vai analisar nesse exato momento é nas filas do Ferro 2. Esse é um dos mais brabos de Diana que eu vi, vamos ver o que a gente vai tirar desse rapaz. Cara, e se eu começar fingindo que eu tô falando com alguém aleatório que tá no meu quarto, só que aí eu falo pra essa pessoa deixar de ser ignorante? Você tem que criar vergonha na cara, rapaz! Para de julgar ele assim, deixa de ser ignorante. Acho que eu vou fazer essa. Fala galera, Kenzie na área, e hoje eu tenho uma dica sensacional pra quem sempre sonhou em criar seus próprios jogos. Você sabia que você pode transformar a sua paixão por games em uma carreira de sucesso? É isso mesmo, e a Alura tá aqui com uma super dica pra poder te ajudar nessa jornada. A Alura, a maior escola de tecnologias online do Brasil, oferece uma formação completa em game design. E o melhor de tudo, você consegue 15% de desconto usando o meu link. E na Alura, você encontra uma variedade de cursos incríveis. Tem formação em game design, desenvolvimento de jogos 2D com o Nillity, e até curso com javascript e html para você aprender a criar jogos desde o zero. E o mais bacana é que você pode estudar no seu ritmo, do seu jeito, da onde você quiser, flexibilidade total pra você aprender quando e onde quiser. Não é demais? Então se você quer dar um upgrade na sua carreira e começar a criar jogos incríveis, a hora é agora. Acesse o link que vai estar na descrição aí, dando pra você 15% de desconto da sua matrícula. Vem comigo nessa, que a Alura te leva para o próximo nível. Não perde tempo, clica no link aí abaixo, e comece hoje mesmo a transformar a sua paixão em profissão. Vamos para o vídeo. Galera, é isso mesmo que vocês ouviram. Nada mais e nada menos que um cara jogando de Diana no ferro com 5 milhões. O cara que nós vamos analisar que é o codename. Tá FK na base até agora. Quando que o Monodiana decide sair da base? Vamos esperar um pouquinho. Mexeu. Skin dele diferente, que deixa até um rastro pra trás. Primeira itemização dele, galera. Anel de Dora e duas potes. Cara, que skin diferente, hein, mano? Olha essa skin. Mas enquanto eu tô jogando um outro jogo, mano. Doideira, hein, mano? Então vejamos o codename. O quezinho que ele dá é intencional também pra pegar. Nossa, no top já morreu. Trinda e Darius, galera, batendo firme no nível 1. Tá na cara quem ganha, né? Vamos ver. O Darius, mesmo com esse HP, mesmo com esse HP, usa o quê pra curar bem? Estacado pro... Olha o flash do Trinda. Em vez de bater no cara até o final, acabou morrendo. Péssima troca. Mas essa lane, galera, de topside, Darius e Trinda, é porradaria total, mano. Será que o Trinda usa o TP? Não. Vai andando mesmo, devagarzinho. E no mid, o codename só põe aquela press e farmou 10 minions, galera. Em duas waves. Ele perdeu dois apenas. Ó, provavelmente, a Morgana deve tomar o Q e ele deve saber fazer o combo do QE, né? Com a Diana. Vamos ver? QE. O Paul W. Não conseguiu dar o outro E. E nem o Ignite, que completaria. Mas ele acabou tomando o Bind e não deu. E já reparei que essa Diana upa o W, galera. Ele foca o escudo, que vai dar dano. Quando as bolinhas batem alguém, ele ganha esse escudo, podendo ficar mais protegido. Achei interessante, hein, mano? É uma escolha safe. Porque meio que você não tem como errar isso nos inimigos, tá ligado? A Diana gruda no cara e é isso. Pera aí. Ei! Primeiro item da Diana. Nunca vi isso, galera. Pra Diana, ela fazer lágrima da deusa. Pra quê, Mark? Será que é pra engolir um choro? Será que é pra chorar? Que a do Diana é uma vibe mais melancólica, da lua, faz todo o propósito, tem isso. Será que ele vai fazer qual item que é essa gota? Tem um abraço de Seraph, que pode ainda dar mais shield pra ele. Vamos ver se é isso. Duas potes, uma pin e show. Ele já tá pronto. Já deu seu recal perfeito e já vai estacando essa gota da melhor forma. Já põe pressão no mid aqui também. Pink na parte de baixo, podendo proteger esse mato. Talvez a Pink aqui não dá visão dessa pontinha do mato, sabia? Vamos descobrir talvez se alguém passa por ali. Pegou nível 6. A partir desse nível 6, ele pode puxar agora e dar um belo nome. Ou engajar a Morgana. X-Code Name já deixou o HP do X-Lucas um pouco baixo. Ele quer dar esse QE, galera. Podendo dar esse combo a qualquer momento. E ele pode, quiçá, daivar esse Lucas. É só procar o Eletrocutar e tacar o Ignite. X-Code Name. Data do combo com a ult. Nem precisou do Ignite. Eu falei, galera. Propou o seu Eletrocutar, que é a runa que ele pega. E ficou fácil. Pode bater na torre agora, pegando barricada, aproveitando da passiva da Diana, que é muito bom pra bater na torre. Gank do Karts do bot. No Mordecaiser suporte, que acabou flashando. A Irenia descer, errou o stun. Bolinha do Karts. Flash do Lúcia, pezinho. Pode ultar. O Karts pode ultar. Mas ele deixou o E ligado a todo momento. Ele vai ficar sem mana. Olha ele tentando apertar R, mas ele não viu que ele tá sem mana, porque ficou com o E ligado. E agora ele desce de base, porque ele percebeu só agora. Ele vai recuperar a sua mana. E se ele apertar R, se ele apertar R... Meu Deus! Ele apertou aí pra matar quem? Ele foi base realmente da forma que eu pensei, galera, achando que o Mordecaiser já tá low. O Mordecaiser já tava na lane. Cara, o que que tá acontecendo? A bosta dele. Acabou tomando slow o Brelly. Não tem mana, o pezinho. Porém, a Igote Free by Mind acerta. Vai pra cima. Acertou o stun Brelly. Pode morrer, outro ataque. Matou no Qzinho. Continua batendo a Irelia. Vai pra cima o Igote Free Candy. Junto com o Cássio. Cássio esse que vai fazer o quê? Desviou do Bind. E aí? Eu não quero ser ignorante. Você me responda, diga nos comentários e no chat. Precisava desse flash da Lux? Ela teve tanto medo assim do Cássio? Cara, o Cássio é um dragão. Como que não assusta? Olha ele. Mas esse dragão até que tá bonitinho, Marquinhos. Não pegou nível 6 ainda. É verdade. Vamos voltar pro que importa, que é o X-Coginame lá no mid. E o seu item aqui agora, galera, sólido vai ser Passos de Mercúrio. Tá contra Morgana e uma Shivana, que dá dano AP. Tá válido, né? E pra tirar um pouco também do CC que ele vai tomar da Morgana. Enquanto isso, o dragão... O dragão não! As armas tá sendo feitas! Acabou esmaitando. Deu todo o combo a unha. A Morgana pra cima do Kartus. Vai acabar batendo o guerreiro. Será que ele foca as larvinhas e pega ela mesmo morta? Vamos ver? Não! Enquanto isso, a Diana aproveita pra bater na torre. E a Shivana viu que o Kartus tava nas larvinhas e morreu. Já aproveita pra fazer o dragão. Dragão esse que é muito bom pra Shivana. Vai pra cima o Eagle! Deu todo o grab e não usou o escudo. O Lucas acabou usando o flash. Tava empolgando o seu escudo. Foi isso. Agora eu entendi. Enquanto isso, o Xcode Name só aproveita das barricadas, galera. Você sair da lane contra uma Diana vai custar caro. Ela é muito boa pra bater na torre, como eu avisei mais cedo. Enquanto isso, a Morgana quer fazer um gank no top. Teteu, que tá em nível 6, indo pra cima do Eagle. Já flashou o Eagle pra cima. Lucas, toma. Acerta esse bind. O Eagle dá o quezinho, meu torto. Tá sem mana. Não tem a ultimate up ainda, mas ele tem um sonho. E tá chegando o Kartus. Kartus esse que já chega dando slow. O Eagle acaba curando todo. Mas se é a ultimate do TT que pode matar no outro ataque a qualquer momento. Eagle! Mais um! Será que mata? Ele decide voltar. Morre. Ficou enfurecido. Codiname pode tá cobrando aqui agora a Morgana, mas... Codiname? Codiname? Viu que às vezes não ia chegar a tempo na Morgana, mas ele poderia ter queimado o flash pra isso. Só que ele é um cara mais objetivo e seguro. Vez ele se arriscar na Morgana, ele vem fazer as larvas juntamente com o Kartus. Mostrando ser um player que pensa nos objetivos. Objetivo desse fácil, sendo garantido. Muito bom. Sua itemização depois de base é capítulo perdido com o Codex Demoníaco. Então acredito eu, quiçá, ele vai fazer mesmo o abraço de Seraph, que é o item com a gota. Puxa essa wave do mid e quem sabe pode bater na T2 ou querer invadir o inimigo. Vamos ver? Vamos ver isso. Guys! Guys! Por que que o Mamor... Eu sei que o foco é o X, Codiname X. Porém, o nosso amigo XXLukasX, ele buildou cetro vampírico, tia mate e dessa vez agora comprou uma pérola do rejuvenescimento. Por que, Mark? Por que? Cara, a Morgana é uma vampira. Ela vive bastante anos, então ele quer uma pérola do rejuvenescimento. Você acha que é pra quê? Pra rejuvenescer. A Morgana, que é aquela tia zona, mais coroa, arrumadinha. E o amuleto da fada, pra ela também se sentir inclusa no mundo das fadas. Agora do porquê ela tá buildando a D, eu não sei. Deixe você nos comentários o que você pensa. Enquanto isso, pois a pressão no mid, o X-Code vai bater nessa T2 com facilidade e já quer sair. Mas vai acabar sendo encontrado pelo Cássio. Cássio esse que vai pra cima, dá todo o dano nele. O X-Code nem me liga o W agora. Não decide virar o dano. Será que ele consegue sair só andando reto? Poderia o tal Cássio, mas parece que ele não quer catar a skill, não. Ele só quer catar a bola. Enquanto isso, no bot, o Brenny vai pra cima. Consegue matar o Lúcio, é muito fácil. O Sr. Mil, que acaba tomando, ele vai dando auto-ataque nos minions. Dá auto-ataque no minion de novo. Pode virar a qualquer momento. Se ele tiver o stun, ele pode fazer o milagre. Será que é o Given? Aprendiz, o Given é o Brenny 056. Olha o Wii que ela atacou. Olha o que que ela atacou. Ela tá perdida. Ele errou o Stanzil. Decide não ir pra cima. Ultimate da Lanx, errando mais uma coisa. O que mais que tem pra errar o auto-ataque? Será que dá pra errar o auto-ataque? Ela pode tomar dive a qualquer momento. Enquanto isso, no mid. Volta pra ver no mid. O X-Codename, galera, tava só aprontando. Só deixando macio no jeito. Ele viu que o X-Lucas acabou usando esse bind. Pode ser o momento perfeito pra ele dar o Wii. Foi. Puxou. Depois que acabou usando o shield e a Morgana. E morreu no auto-ataque com o eletrocutar porcado, com o ignite e tudo mais. E agora é no momento que o Cássio, puta, vai pra cima ali do carto. Dá toda a bafurada, todo o dano. Não consegue roubar o campo, mas devolve todo esse dano. Fica por isso mesmo. Pôs o Cartus pra fugir. E Cartus esse que aperta R. Dessa vez mata. Mata. Não mata ninguém. Por que que esse Cartus dá essas ultimates, hein, galera? Por que que ela dá essas ultimates, hein, mano? Eu acho que foi pra assustar o Cássio pra ele sair da jungle. E a Morgana, galera, além de ter comprado Tiamat, Cetro Vampírico, Pérola do Regivelencimento pra ficar mais jovem que eu já te expliquei. Ela comprou agora o Espelho de Bandópolis? Por que, Marquinhos? Ela não decide se vai fazer em suporte, se vai fazer a B, ou se quer ficar jovem. Cara. Às vezes eu acho que o Cé é bobo. Ou você só é ignorante. Se ela fez a Pérola do Regivelencimento pra ficar jovem, como que ela vai apreciar essa sua beleza? É através do Espelho de Bandópolis. É por isso que ela compra. Beleza? Vamos que vamos. Curioso pra ver, galera, qual será o primeiro item da Morgana. Porque olha os itens dela quebrados por enquanto. E o nosso amigo Codename começou as ônibus agora. Item importantíssimo pra Diana. E ele pode querer ir pra cima. Vamos ver? Foi pra cima da Morgana que acaba flashando, toma tudo ultimate. Não tá usando o shield, não sei por qual motivo. E foi morto mais uma vez pelo Codename. Pequena pausa antes dessa armadilha do bot, galera. Que a Morgana acabou de comprar agora braçadeira cristalina. Eu não sei se eu consigo mais defender, galera. Mas braçadeira é coisas que jovem usa no braço. Ela quer enfeitar um pouco mais, né? Uns acessórios pro braço. E realmente usar o Espelho pra olhar e se sentir mais chique. Se sentir mais inclusa. Se sentir da galera. Porque a Morgana é uma vampira de muitos anos de idade. Eu acho que é isso. E olha a tramóia, galera. Tá do lado o Codename. Tá esses dois jogadores parados aqui por muito tempo já. Que tipo de tramóia é essa que eles querem fazer? Saíram do mato agora pra pegar os jogadores que estão batendo na torre. A Diana já avisa pra recuar. Mas acabaram aqui. O Sr. Mills pode acabar tomando. Tomou esse aqui da Irelia. Olha o flash do Mordekaiser. Será que ele consegue estolar? Eu não sei pra quem eu olho. Enquanto isso, a Lux aqui tá tomando todo o dano. Vai ter ultimate do Kars que pode fazer algo. Assustar ele que sabe. Ele mata a Lux. I got free, Candy. Pôs pra correr o Lúcia também, mano. Mano, o Lúcia tem item fechado. O Mordekaiser não. E conseguiu pôr o cara pra correr. Apenas com a sua tab ninja. E cara, que doideira, velho. Ele teve que flashar pra não morrer. E ele quer mais. Teve TP do Eagle. Eagle, meu filho. Quem que você tá procurando? Ele vê que pode ter uma Irelia lá no bote. Ele examina direitinho o que ele quer pegar. E brigar do ruivo baiano pelos 11 meses. Ele falou, mano, salve em inglês. Hey, save my money. Thank you. É, e agora? O Eagle foi pra cima do Bradley. Deu todo o combo. Mas acertou o stun. Teve ultimate. Faltou mais um alto ataque do Eagle. Aí ele caiu pra cima. Acabou voltando pra tomar o quesinho. Tá na Disney, brele. Tá na Disney, mano. Eagle que já macetou a torre do top, galera. Quase levou a T2. Saiu da lane pra vir pro bote e distribuir a vantagem. Porém o X-Lucas chega. Ele quer algo. Olha o dash. Pesinho acaba conseguindo desviar. Não tem ultimate. Não deu pra dar o slow o Kartos. Mas acertou a bolinha. Deu o slow na bolinha agora. Mas olha quem chega. X-Code Name. Pegou os dois jogadores. Matou a explosão da ultimate. Matou o segundo. Usou a Zoners de deboche. Que nem precisava pra tirar o agro da torre. E ele já vai base. Já fecha essas Zoners. Se ele tá com esse bastão. É Zoners. O seu próximo item. Olha o TP da Irelia. A Irelia deu o TP do Nexus até a T2. Pra fazer exatamente o quê? Bater na Flor Evidente. E pegar esse Minion. Será que ela ia perder esses Minions? Ela já tá perdendo o normal. Enquanto isso, o Teteu lá no top. 1 barra 7. Acabou levando a T1. Dando o gol de comeback para o seu time. Fechou os ônus realmente. O X-Code Name. Que já vai pra cima do Teteu. Acabou perdendo o seu Ezinho. Mas ele tem o W. Juntamente com o Q. Teteu. Sai daí, meu filho. Pra onde você quer fugir? A galera meio que sai. Mas o Teteu não tem ameaça de dano. Vai acabar morrendo. Pro W do Lúcia. Abate esse fácil e tranquilo. Ele limpa essas visões aqui agora. Pode tá lutando com o Cássio na Aronguejo. O Cássio erra. O Aronguejo vai pra cima. O Codineu já põe o Cássio pra correr. O Cássio pode esmaitar. Esmaitou. Ele não vai deixar barato o Codineu. Ele acaba dando esse ultimate. Toma o Bind da Morgana. Acaba voltando pra dar o seu Ignite. Putou. Ultimate do I Got Freak End. O Codineu tá com um pouco de medo. Os ônus. Ele tem zonas. Tem um abraço do Seraphim ainda a qualquer momento. Ele já sai de vinil com o rabo entre as pernas. O Eagle chega. Toma um Bind. Fica por isso mesmo. Sai daí, Goti. Sai daí, Lucas. O Eagle acaba pegando a Morgana que não sabe usar o shield nela pra não poder tomar essas skills. Mas ela usa o ultimate pra poder stuná-lo. E mesmo sabendo que ia ser stunado, o Eagle usa o flash pra frente. Dá o Kezil com o ultimate. Tem o range. Consegue pegar esse abate. Vai pra cima do Mordekaiser. E lá no bot a Diana quer mais. A Diana vai pra cima do Brelly. O Brelly que deixa esse estouzinho pra poder ameaçá-lo. Ela pega a Wave. Pra ficar tranquila. E, guys. Guys. Tô tentando saber do porquê que essa Morgana tá fazendo isso. Ela simplesmente fechou agora, galera. Além de ter tia mate. Cetro vampírico. Né? Braçadeira pra pôr no braço. O espelho de bandobras pra poder se olhar e ver a sua vaidade. Agora ela fechou. Grevas do Berserk. Marquinhos, dessa vez não tem como passar pano. Cara, o que você entende de moda? Você não entende nada de moda? Ela quis pegar toda essa estética que tem na Grevas do Berserk. Que é uma botinha meio que um diaço, bebê. Pra combinar com a sua braçadeira. Todas as suas vestimentas. E ela é um vampiro. Esse metal, esse aço, protege o vampiro. E você tem que deixar de ser ignorante. Se olhar, a vida pulou com outros olhos. Deu B aqui agora com a de name. Acabou não comprando nada. Ele saiu da base tendo mil de gold e não comprou nada? Única explicação é que talvez ele pode fazer o rabadão, galera. E quer comprar o capítulo. Às vezes é isso. Olha lá o Xlucas ajudando o Cássio a farmar a jungle. Que cara legal. E pode acabar tomando todas as bolinhas do card. Isso aqui agora que dá as bolinhas paradas e nem se mexe. Nem deu um alto ataque. Tomou um bite porque ficou parado. O P1 já chega pra fazer a contenção. Consegue salvar o seu aliado. Ele não sabe pra onde que corre. Usa o fantasma pra poder correr com o rabinho entre as pernas. O I-Goth Frikade. Vai conseguir abater ainda. Não é possível. Levou um. Era tudo um plano do Mordecaiser, galera. Eu ia chamar ele de horroroso nesse exato momento. Porque eu nunca vi alguém pegar um pistouro desse. Que é bufado. E te joga pra mais longe. Ele conseguiu ficar no mesmo lugar com esse pistouro. Como? Como? Eu nunca vi isso. Porém, ele fez de propósito pra galera achar que ele ia pra um lado. Mas ele realmente ficou no lugar. Acabou lutando o Kartus. Kartus esse que foi solado pro Mordecaiser suporte. Olha isso. Errou a bolinha. Tomou. Matou. Morreu e matou. É isso. Eu quase fui ignorante. Por favor, você nos comentários. Você passaria pano pra mim. Por favor. E volta pro mídia aqui agora. X Codename. Estando 6 barra 0. É o único que não morreu nessa partida até agora, hein, galera. Pode encontrar o Kassu aqui agora. Ele vai pra cima. O Kassu esse que usa o smite. Acaba pulando. Igor. Olha pra trás, meu filho. Que tem o Kassu pra você matar. Ele acaba usando o flash. Vai tomando tudo. Tá. 1. V4. E chegou agora aqui o Codename com a ultimate. O que eu faço? Primeiro abate. Já foi na Irenia. Teteu. Vai correndo com o Abel entre as pelas. Mas já teve Ignite do Codename. Que completou no quesinho. Belo. Abate. Codename, meu filho. Cuidado com os flash. Tomou o primeiro flash do Mordecaiser. Juntamente com o flash da Morgana. Que não arrumaram nada. E eles conseguem sair com tranquilidade. E tá na hora de eu beber uma água, galera. Porque tá acabando essa vida. Ei, você que tá vendo o vídeo. Você da live. Beba água. Beba água. Agora a build da Morgana. Será que ele faz essa hidra raivosa? Pra poder curar com o roubo de vida do item. E estacar junto com a passiva? Será que é efetivo? E vai fazer agora o item do espelho com suporte? O que é que vai sair disso aqui, X-Lucas? Ele volta, compra uma pink. E é isso mesmo que ele tem pra oferecer. O Darius que quer fazer esse Baron. Porém, o Codename tá no bot. Porém, o Teteu tava observando tudo. E sabe que esse Baron foi iniciado sem a pressão mid. Sem a pressão top. E com o Codename longe? Isso aqui vai dar merda, galera. Eles ainda insistem em fazer. Acaba apanhando bastante. Perde muita vida. Eles perdem a torre do mid também nesse meio tempo. O último Lúcio até usa o seu ultimate. O Sunny Cat tá fazendo. Acaba sendo pego. Vai morrer pro suporte. Acabou tomando essa ultimate. Pode acabar morrendo pro Baron. Será que tem como? Paulada. Ele errou. Não sabe pra onde que corre o Kartus. Acabou sendo pego. Ultimate do Kartus. O Eagle indo pra cima sozinho dessa vez. Acabou sendo morto também. Será que o Kartus mata a Morgana? Não. Não mirou ela. Cara! Que start de Baron foi esse? Quem faz agora é o Cássio. Junto com o time inimigo. O que está acontecendo, produção? O Xcode Name, ele pode às vezes ir lá parar. Ele tem zones, ultimate em todo o combo. Mas ele é um cara mais defensivo, galera. Ele não tem visão. Não quer ir lá sozinho. Então ele decide fazer o mais seguro na cabeça dele. Que é garantir pelo menos o terceiro dragão. E ficar perto da Soul Point. Acho que é isso que ele irá fazer. O Ardô atrás. Baron pra outra equipe. Será que deu pra ver o que essa Morgana foi comprar? A Morgana que dessa vez comprou Codex Demoníaco. Marquinhos, agora ela vai fazer uma itemização AP normal? Cara, tô achando que é isso mesmo. Ou ela pegou esse Codex Demoníaco junto com a Shivana. Pra poder dar uma lida e deixar de ser ignorante. Coisa que às vezes você tá sendo. Tá bom? Mas teve teleporte. E chegou teleporte dos dois da Botelina. E tanto do suporte quanto do Adekarri. Que é a Irelia. Não vai deixar o Xcode Name fazer esse dragão. Dragão esse que também vai ser da Seguim. Quase que rouba. Quase que o Lúcia rouba. Galera, 13x27 a partida. Porém, quem tá dominando os objetivos agora é a equipe azul. E esse gold já tá empatado. Uma pessoa pode fazer um milagre pra trazer a vitória. Que é o Xcode Name X. Iremos descobrir a qualquer momento. Enquanto isso, o Darius lá em cima tá chamando a atenção de três jogadores. E mais uma ultimate. Porca do Cartus. Ele é especialista em dar ultimate que não arruma nada. Eu não vi ele matando ninguém nesse R. Ninguém. E ele fica parado. Pensando. O que eu fiz de errado? Tudo. Você fez tudo de errado. Ela acabou fechando o mandato imperial. E ela ainda tá com as suas braçadeiras cristalinas. Realmente bem vaidosa ela. E com um tomo amplificador. Estuda mesmo, viu? Lucas. Estuda mesmo pra deixar de ser ignorante. Só puxa. Tá tendo muita trocação no bot. Teteu. Acaba tentando ir pra cima do Eagle. Eagle que tanca todo esse dano. Ultimate da Lux. Tem a passiva. Cuidado, Eagle. Acaba curando. Será que mata? Acabou. O Lúcia matando o Tryndamere. Ele quer mais. Ele vai pra cima. Chegou. Nossa, sabe? O Codiname. Acaba dando ultimate. Perfeito. Pegou no Brele. Completou esse abate. Double kill. Fácil. Na mão do Codiname. Que já está 11 barra zero. Esse cara deve estar implacável, galera. E quase dobrando já o farm da Morgana, velho. Que fez Tiamate pra ajudar a farmar. Ela fica parada. O que passa na cabeça do cara que chama XX Lucas X. E ele acabou de fazer Zephyro. Que é o item que faz com aquela bota. Que eu vi alguns ignorantes julgando ele. Se eu não me engano, aquela bota é a única que consegue fechar com o Zephyro. O Zephyro que dá o quê? Velocidade de ataque. Velocidade de movimento. E tal qual o vento. Ele recebe 5% de velocidade de movimento ao contato por 6 segundos. Acumulando em 15%. Por que a Morgana quer andar tão rápida, galera? Por que ela quer andar tão rápida? Cara, liga os pontos desde o early game. O espelho da vaidade. Ela pegou o livro pra estudar pra deixar de ser ignorante. Ela quer, galera, andar mais rápido pra desfilar. É pra desfilar. E mostrar tudo pra que ela veio. Beleza? Morgana foi pego aqui mais uma vez. Não sei o que essa Morgana tá arrumando. Galera, ela tá com dois tom amplificador ali agora. Que loucura. O jogo já tem 40 minutos. Será que vai acabar? Vai acabar agora? Quesi, qual a observação sobre o Cartus de Ghost? Eu fiquei um pouco sem entender também. Mas o chat falou pra mim que o Cartus, na história, ele é mesmo um fantasma. Então ele pega o fantasma. Por ser um fantasma, ele é um fantasma. É isso. Pelo que a galera chegou, é isso. E gostei de você perguntando, né? Não foi julgando sendo ignorante. Já perguntou qual foi a conclusão. Bom, Torre S que pode ser focada pelo Igor aqui agora. O Igor quer acabar dando GG. O Pezinho. Olha onde tá o Pezinho. Não sabe se vai pra cima. Olha onde tá o Teteu. Precisando de ajuda pra defender a base. O Senhor Meus tá focando o Nexo. Será que agora acaba? O Brelli vai morrendo pro Igor mais uma vez. A Diana tá puxando os minions lá embaixo. O Trinda acaba matando. O Lúcia. E fica só o Cássio pra poder defender. Cássio é esse que consegue matar um. Ultimate no card, efetivo. Efetivo. Ultimate no card, efetivo. Porém, não pegou o abate. Mas funcionou. Vai batendo no Nexus aqui o Igor. Voltou pra base a Diana pra defender o Trinda. Mas não precisou. GG. Esse analisado da vez, galera. Partida um pouco diferente. Acabei olhando pra todos, né? Uma visão mais ampla. Bem interessante. O analisado foi o codename. Monodiana. Com 5 milhões de mais cenas. Se você gostou e assistiu o vídeo até aqui. Deixe o seu like. E faça um comentário abaixo. De coisas que eu falei que foi ignorante. De você curando da sua ignorância. Algum comentário de agradecimento. Ou manda um like de alguém pra eu analisar. E até a próxima, galera. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho